Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luana Luisa com mais um episódio de Coraline Sem Game. Sem... Sua... Game. Eu acho que é isso, né? Ó, não esqueça de deixar a sua curtida aqui, ok? Ah, e me segue no Instagram também, se puderem. Vou estar esperando vocês lá e postando novidades quando possível. Então, partiu para o jogo? Vamos lá! A gente tem que dar o ingresso para eles. Aqui é meu ingresso. Agora eu posso sair? Ok, obrigada. As cortinas se abriu. Eu amo os shows. Eu sou crescido como a sirene dos sete mares, a galã da Bahia. Se você ir nadar com mulheres tortas, talvez eles roubem seu fraco coração. Uma bruxa do mar com uma galda grande pode encantar as ondas e desejar que os marinhentos se percam. Mas uma verdadeira deusa do oceano deve preencher o sutiã para ser realmente tentadora. Cuidado com as outras com os tórax muito grande. Nós proibimos elas no buffet. Eu sou mais nutritivo. Você cheira a peixe. Eu ouvi uma osca estragada. Ela está com inveja. Essa sereia feiticeira. Não! Eu sou a deusa Vênus. Os marinheiros banirão! Os marinheiros banirão! Todo dia! O show foi bom, mas aparentemente algo deu errado. Só um momento. Há algo ali em cima. Eita! Como assim? Eita! O que você tem isso? Eita! Eita! Amém! Você precisa algo para escurecer um pouco a queda Errei Nem sabia o que era para fazer? Ae agora foi, um momento depois Amei o show, foi espetacular Ainda bem que você gostou, Coraline, se você vier aqui nós fazeremos todos os shows que você quiser Todos os shows que eu quiser? Exatamente, e nós vamos mostrar para você como fazer acrobacias Uau, isso parece muito bom, obrigada por tudo, tia tarde e devo voltar Nos vemos em breve, Coraline Agora temos que voltar para casa, meus outros pais devem estar esperando por mim Já de novo? Você gostou do show? Foi maravilhoso? Sim, foi incrível, eu fiquei sem fôlego, Spengue e Fosbulo não eram mais idosos apenas, era apenas uma fantasia Foi incrível, mágico Vamos para casa, eu tenho uma coisa para você Boa noite, Weeby Ele está triste Coraline, você gosta daqui? Claro, jantares deliciosos, surpresas, shows espetaculares, eu amo Você poderia ficar aqui para sempre, se você quisesse Sério? Eu gostaria, tudo é muito bom, como eu poderia ficar aqui? Você só tem que fazer um pequeno ajuste, muito simples De favor É uma surpresa para você, nossa bonequinha Ah, e agora os botões O preto é tradicional, mas se você preferir uma outra cor, apenas me diga Quer costurar os botões para os olhos? Claro, para que você possa ver tão bem como nós De jeito nenhum Mas você deve aceitar, se quiser ficar, querida Estou ficando tarde, vamos ter essa conversa pela manhã Eu não estou com fome, eu estou cansada, muito cansada Eu vou para a cama, agora mesmo O que você quiser, querida Nós sabemos que você vai aceitar o que nós te dissermos Venha, deixe-me levá-lo até lá Não, obrigada Vocês já fizeram muito para mim Eu vou para a minha conta Boa noite Meu Deus, coitada da Coraline Ela está muito triste Eles querem costurar botões em meus olhos Eles estão loucos Nós temos que dormir para voltar ao mundo real E nunca mais voltar aqui Se ao menos o que meus amigos estivessem aqui para ajudar E aí colega, onde estão os seus botões? Você quer ficar aqui, certo? Fique para o pet e eu vou abraçar você toda vez que você quiser Todos esses brinquedos são apenas robôs com as mesmas instruções Vamos dormir, vamos dormir Vamos dormir, vamos dormir Apaga a luz Eu acho que não Um bom tempo depois Eu ainda estou num outro mundo Não pode ser Eu ainda estou num outro mundo Dormir não funcionou A única maneira que eu posso pensar é passar pelo mesmo túnel Ok, vamos lá Calma, eu posso vir aqui? Está trancado Ok A porta está fechada Ou é? Ou é? Mano, me ajuda Boa tarde Tu não vai me ajudar, né? Tá, já entendi Também não Aqui também Calma, calma, calma Nós vamos fingir que estamos usando isso, então Não liguei para usar o óculos Tá Vamos falar com o nosso pai Ei, você Onde está a outra mãe? Quero ir para casa agora Tudo vai ficar bem Quando a mãe se recuperar A flor dela é a nossa Não deveríamos falar Quando a mãe não está por perto Se você não quer falar Se você não quer falar Eu vou procurar o outro Weeby Ele vai me ajudar Eu acho que não O Weeby foi avisado pela sua mãe Se ele não obedecer Coisas ruins vão acontecer Meu Deus Vamos procurar pelo gato Eu tenho certeza que ele pode me ajudar Mais do que Essa imitação de um pai Ai, o gato apareceu Vamos lá O que você está fazendo? Eu sou saindo daqui É isso que estou fazendo Desse jeito é impossível Eu vou mostrar você Siga-me Eita Não há nada Claro que não há nada É a parte vazia do outro mundo Ela só construiu O que ela sabia Que iria impressioná-la Por quê? Porque ela quer A mim Ela quer algo para amar Outra coisa que não seja Ela Ou talvez você apenas Queira algo para comer Comer? Isso é ridículo Mas não devoram suas filhas Ela não saberia Qual seria seu gosto? Siga-me Para que você possa ver Como termina A nossa pequena caminhada Meu Deus O que? Como você pode escapar de Alki E voltar ao mesmo lugar? Nós temos a volta ao mundo Muito pequena Na verdade E falso também Espere aqui Coraline Ele matou um rato O que você fez? É um rato de circo Eu não gosto de ratos E esse ia nos entregar O suor ou o alarme Credo Esse é bom gato Não matou o rato Mas tudo bem Tudo bem E agora Eu posso jogar? Até agora Eu não descobri O que fazer Com esse párforo azul Eita Por que tem uma cadeira aqui? Para derrotar a raiva Mas você deve encontrar Sua fraqueza Agora a gente pode usar Não? Hum Deixa eu pensar Qual é a fraqueza De uma árvore? Um estilete, não é? Boa ideia Mas ainda não está pronto Ah, já sei Já sei Já sei Vamos pegar uma pedra Com estilete E atacar aqui Tudo certo Tá, a gente pegou uma cadeira Pra quê? Que eu ainda não sei Pegou uma cadeira Pra ele Toma, senhor Pegue a 60, senhor Vai ser mais confortável Do que ficar em pé Muito obrigada, menina Assim é muito melhor Pronto, agora a gente tem um estilete Estilete, não Um bastão de carvalho Será que a gente pode fazer alguma coisa aqui? Não sei Não sei Talvez alguma coisa aqui Que a gente pode fazer Não é possível Por que é tão difícil descobrir o que tem que fazer aqui? Agora vai abrir, hein? Ai Ai, não Dizem que até mesmo o espírito mais orgulhoso pode ser dobrado com amor Eu quero ir com meus pais verdadeiros Eu quero que você me deixe sair Isso são modos de falar com sua mãe? Você não é minha mãe Desculpe-se imediatamente Não Agora você vai ver o que acontece com meninas mimadas Você vai ficar lá até aprender a respeitar a sua mãe Aquela bruxa deveria ir a um psiquiatra Ela está muito doente Então, gente Eu vou ficando por aqui Porque já deu bastante tempo Eu espero muito que vocês estejam curtindo Não deixe de curtir Para eu saber que vocês estão realmente curtindo E deslike se vocês não estão gostando Ah, e não esquece de comentar aqui embaixo O que vocês estão achando, ok? E me siga no Instagram Para ver as novidades Dos próximos vídeos, talvez Eu vou tentar Deixar vocês sempre em dia, ok? Beijos e até lá Tchau